O Andrade é doidinho, mas ele tem umas ideias muito boas, né? É, o Andrade é muito criativo com isso, mano. Ele é muito criativo. Eu acho que ele passa bastante tempo pensando em inovação mesmo. Tipo, ele faz umas coisas muito fodas, mano. Às vezes ele exagera, mas ele faz uns bagulho da hora, mano. De fato. O Andrade, ele... Com tudo, com tudo, com tudo. Tanto na música, quanto na vida pessoal, quanto na batalha. Ele sempre tá criando ideias novas e testando, tá ligado? Tem umas que eu falo, mano, Andrade, você é maluco, mano. Que nem a do carnaval, que ficaram jogando confete nos outros, mano. É, essa ideia foi de doido, mano. A hora que jogaram confete. Eu tava vendo a live, teve uma hora que o confete foi na boca do MC, mano. Do Black Jay, não foi? Ele meio que engasgou. É, mano, foi de constrangedor, mano. Mas, mano, que nem a edição de trap com funk. Nossa, essa ideia foi muito boa, mano. Essa edição é revolucionária, né, mano? Essa edição foi foda, mano. Teve beat de funk. Sabe o que? Que a Leste trouxe muito forte pras batalhas, tipo, a batalha das minas, né? Sim. Sim, os caras sempre pegavam no pé também. Eles foram pioneiros ali, tipo, em 2019, tipo, naquela época, quando a Leste voltou a ficar forte, eles começaram a fazer, tipo, sempre, é, por uma vez no mês, ou uma vez a cada mês, não lembro, mas eles sempre faziam o mesmo, tipo, isso incentivou muito as outras batalhas a fazer também, mano. A Leste é foda, velho. E agora... É muito importante. Agora também teve uma batalha de trio, que foi várias batalhas da Leste, que montou um time. Então, tipo, além dele querer fazer um bagulho pro cenário, ele ainda quer, tipo, fazer um bagulho pra zona Leste, tá ligado? Isso, o Rank ZL também, que eles criaram, né, pra terminar. O Rank ZL de outras batalhas pra dar acesso no Rank também. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal! E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado!